Fala, galera! Vamos trabalhar hoje sobre variações linguísticas, a maneira como a nossa língua portuguesa varia, nego. E eu já vou começar aqui pra ti com um textozinho, olha só, que texto legal esse aí, ó. Vou aumentar aqui porque eu tirei de uma foto, cara, então a resolução talvez não esteja muito boa. Vou colocar o máximo aqui pra você poder ler comigo aí, ó. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de drumir, nós drome. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, hum... Aí nós ficamos no Facebook. Ainda tem gente que usa Facebook ainda, né, nego? Então bora lá. Voldi, o que tem de errado aí? O que tem de errado na fala do nosso amigo aí, provavelmente a pessoa do interior, a pessoa da zona rural? O que tem de errado na fala dela? Nada. Absolutamente nada. E é isso que eu quero falar contigo hoje. A língua portuguesa, pessoal, ela muda, ela varia. E aí nós temos as variações linguísticas, tá certo? O que ocorre é que uma variação, ela pode ser mais adequada ou menos adequada pra uma dada situação, tá bom? Mas dizer que o nosso amigo aqui está falando errado, isto é um preconceito linguístico. E aqui nós não somos preconceituosos, não é verdade, pessoal? Houve comunicação? Houve. Você entendeu? Entendi, Voldi, o que ele falou. Beleza. Então se houve comunicação, tá valendo, amigo. Agora, claro que a linguagem, ela é adequada pra um certo contexto, mas pode ser inadequada pra outro. E aí nós temos as variações linguísticas, ok? Trouxe ainda uma questãozinha aqui pra clarear um pouco mais essa ideia pra ti. Quer ver? Presta atenção, ó. Que variedade linguística, vou aumentar um aqui um pouco, tu acompanha comigo, ó. Que variedade linguística, culta ou coloquial, podemos ou devemos usar nas seguintes situações sociais? Então veja só. De acordo com a situação, você será mais adequado você utilizar uma linguagem mais culta, uma linguagem que observa a norma culta ou uma linguagem mais coloquial, uma linguagem do dia a dia. É como se vestir, pessoal. Ninguém vai ao casamento vestindo camiseta, chinela e bermuda, tá certo? Você vai ao casamento vestido de maneira adequada. Ninguém vai a uma pizzaria no encontro com os amigos, no encontro casual com os amigos, de paletó, gravata, não é verdade? Então o que é adequado pra uma situação pode não ser adequado pra outra. Então vamos analisar isso aqui, ó. Em que momento eu devo usar a língua culta ou a língua coloquial? Falando sobre política num canal de televisão. Claro, se eu vou falar sobre política num canal de televisão que tende a abranger uma série, uma quantidade de pessoas muito grande, eu tenho que me preocupar um pouco mais com a maneira com que eu falo, então eu vou usar a norma culta. De boa? Veja só. Numa pequena mensagem de celular para um amigo próximo, você vai se preocupar com a norma culta? Não. Você vai usar a linguagem coloquial, ou seja, a linguagem do dia a dia. De boa? Numa pequena mensagem de celular para o seu patrão. Não tem isso de português aqui não, tá, pessoal? Só riscar isso aqui. Numa pequena mensagem de celular para o seu patrão. Você vai se dirigir ao seu patrão. E aí, cara, belê? Não, né? Você vai ter uma preocupação maior com o que você vai escrever. Então, aqui é um caso em que você vai se preocupar com as regras, com as normas da gramática. Então, a norma culta seria o terceiro caso. Letra D. Numa carta de reclamação para o presidente. Numa carta de reclamação, você também utilizará a norma culta, tá bom? E eu vou ficar nessa próxima aqui, gente, ó. Numa conversa na praça entre amigos, tá? Você vai usar a linguagem coloquial. Então, isso aqui são alguns exemplos para você entender que a língua coloquial aí... Para você entender que a língua portuguesa, ela varia. Ela varia, gente, de acordo com o local, com a região, de acordo com o grupo social, de acordo com o nível de escolaridade da pessoa. Existem diversas formas dessa língua variar. Há estas variações, há estas mudanças na língua, nós chamamos de variação linguística. Eu trouxe aqui alguns exemplos de fatores da variação linguística. Um dos fatores é a diferença de lugar ou região. E nós temos exemplo aqui do pão francês, com aquela casca mais grossa, tá? No Ceará, é chamado de carioquinha. No Rio Grande do Sul, ele é chamado de cassetinho. É chamado de carequinha, na região norte. No interior do Nordeste, é chamado de pão aguado e por aí vai. Ou seja, a língua muda de acordo com a região. Então, nós temos como primeiro fator de diferenciação a região, o local. Diferenças de acordo com o local. Outro fator de variação é a escolaridade, tá, pessoal? E classe social. Então, uma pessoa que tem uma escolaridade menor, ela usa a língua de uma maneira diferente de outra que tem a escolaridade maior. Colocar o exemplo aqui da patroa falando com a sua ajudante, né? Hoje é o seu primeiro dia. Já vou logo avisando, Georgina. Nós acordamos às 7 horas e tomamos café às 7 e 15. E aí a Georgina se dirige à patroa dizendo, não precisa se preocupar comigo, patroa. Olha como ela fala o comigo, né? Seu comigo, patroa. E eu só acordo às 9. Então, nós temos aí, sem preconceito, tá, pessoal? Nós temos aí uma pessoa com um nível de escolaridade menor e aí se comporta ao falar de uma maneira diferente. Outro fator de diferenciação é o tempo, as diferenças históricas. Então, em 1500, nós temos aqui um trecho da carta de Peruvar de Caminha para o rei. E é claro que naquela época, gente, a linguagem era uma. Hoje a linguagem é outra. Então, a linguagem vai se transformando, ela vai mudando com o decorrer do tempo. Como é que se chamava um homem bonito, tá, no tempo da sua avó? Era de uma maneira. Hoje se chama de outra forma. Então, à medida que o tempo passa, a língua muda. Outro fator de variação é a relação entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Você fala de um jeito, mas ao escrever, você se porta de uma outra maneira com relação à língua. Então, é um outro fator de diferenciação linguística. A questão da formalidade e da informalidade é uma outra situação também. Numa situação mais formal, você se porta de uma maneira com relação à língua. Numa situação informal, de uma outra maneira. E aí, quem vai definir é você. Onde você vai usar uma ou outra. Um outro exemplo de variação linguística também são as gírias, né, galera? E aí, nós temos aqui algumas das gírias utilizadas em determinadas regiões. Essas gírias podem ser utilizadas. Elas podem se caracterizar pelo uso em regiões diferentes ou em grupos sociais diferentes, tá certo? Então, veja só. Aperreado quer dizer o quê? Agoniado. Arengar. Implicar. Brigar. Isso aqui na região do Nordeste. Em alguma região do Nordeste, nós temos esses significados aí para as diversas palavras. Fuleira aqui, por exemplo. Aquele cara safado, de má qualidade. Futucar quer dizer o quê? Mexer. Então, as gírias, elas também são exemplos de variações linguísticas, tá bom? Essa aqui é uma aula introdutória para você começar a entender que a língua portuguesa, ela não é una. Ela é múltipla, ela muda de acordo com a região, de acordo com a pessoa e de uma série de outros fatores como nós vimos, tá certo? Não existe, gente, o certo ou o errado. O que existe é a situação mais adequada ou menos adequada, tá bom? Um grande abraço para ti. Até a próxima.